Olá minha turma, olha nós aí minha turma Olha aí minha turma, eu comprei um kit de fresa Pra micro retífica Olha aí ó Viu galera? E aí eu tava meio em dúvida se era bom ou não Mas galera Isso aqui é um monstro galera Não é boa não, isso é um monstro Isso aqui corta galera Isso aqui é madeira dura galera Isso é jatobal, olha aí ó Mas é cortar mesmo galera ó Muito top Essas fresas ó Recomendo, eu recomendo Quem tem uma retífica que precisa fazer o trabalho pequeno Que nem eu tô fazendo, pássaro Eu recomendo E é isso aí minha turma, é nóis Valeu